E muitas vezes a vendedora falava, alguém falava, mas a negrinha vai entrar? A patua falava, ela está comigo, é da minha família, das minhas meninas. A minha patua falava, lembro muito disso, assim, sempre era o segurança, era alguém perguntando, mas a negrinha vai... Então fica muito forte isso na gente, né? Essa coisa de não poder entrar, de passar pela porta do fundo, ah, não pode entrar na piscina, nos clubes, ah, não pode não sei o quê. Eu escrevia muita coisa, e foram várias paturas que iam atrás de mim, e eu lembro que tinha uma patua que ela rasgava, ela rasgava tudo assim, eu retrato isso também na poesia da Carolina Maria de Jesus, que eu escrevi para nós duas, né? Hoje estou no salto alto, vestido decotado, meio curto, com babado, Estou na sala de estar, no meu sofá viludado, porque sou Carolina, feminina e poesia. Sou Carolina, escrevo desde menina, meus textos foram rasgados, amassados, pisoteados, foram tantos beliscões pelas bandas lá de Minas. Fugir, fugir da casa da patoa, porque vassoura eu não quero mais. Agora, a caneta é o meu troféu, bordo as palavras, o papel, e é tudo o que eu quero dizer.